Música 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 Pô mano, dá pra jogar essa bola não, tá ligado? Só tem rag, esses caras aí só dá a caísa Que com os filha da puta E assim começa o dia de quem não sabe jogar No primeiro HS já começa o blá 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 Se os malucos jogam bem, ele vai denunciar Partida tá a mil graus, ele mal entra e quer quicar Não tem noção de estratégia, todo mundo usa hack Faz o jogo um bate-papo e só joga pelo chat Não ajuda o próprio time, nem esquenta com seu freg Quando a sala não tem hack, morreu por causa do lag No seu link tem a tag, Chuck Norris matador Só disse Chuck e vê se isso seria constrangedor Eu ia dizer pra esse maluco Tira a porra do meu nome, tô usando a minha tag E não faz papel de homem Como se já não bastasse, tinha o KD negativo Ele nem dava HS, só o respal mantinha vivo Só entrava pra chorar, não tinha nem objetivo Daqueles que te expulsa sem nem mesmo ter motivo Pulando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil, o QQ já começava Todo mundo era hack, ele abria votação Merecia ser manido, tô ser novo e chorão Pulando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil, o QQ já começava Todo mundo era hack, ele abria votação Só entrava pra chorar e ganhou fama de chorão O geral rachava o bico quando via aquelas frases Fulano chorava tanto que morria em sua base Escrevia o tempo todo e a partida decorrendo Morria e ainda dizia Hack de nascer morrendo O coitado já perdido e pesado com aquilo Entrou no certo combate pra mudar a situação Só que havia algo errado, seu chai tava bugado Sem arma no inventário, só com a pistola na mão Por incrível que pareça, a história é verdadeira Se eu coloco no meu rap, tá ligado que eu não minto Noob foi até o suporte exigindo explicações Porque não constava em sua conta Só 1p45, como não tinha primária A parada era engraçada Modo 12, modo faca, também não matava nada Todo mundo era em bote, como sempre ele chorão Mas seu skill era tão escrota que abriram votação E ele entretido no choro, morrendo pobre coitado Tinha um maluco chitando, mas havia algo errado Não deu certo, abriu o voto, pois havia votação Expulsaram o fulano por ser noob e chorão Alguns dias ocorrido, o tal mito foi banido Nem sabia o motivo, exigia explicação Dirigiu-se até o site pra ver o que tinha acontecido Tinha um pente esquisito que contia palavrão Fulano chorava, era choro em toda sala A partida tava meu, o que que já começava Todo mundo era hack e ele abria votação No final ainda foi banido por ser noob e chorão Fulano chorava, era choro em toda sala A partida tava meu, o que que já começava Todo mundo era hack e ele abria votação No final ainda foi banido por ser noob e chorão Que porra foi essa? Bloquearam minha conta, sei que nunca usei hack Pode olhar que aqui não vem Juro que não estou entendendo o que é que tá acontecendo Só morro toda hora, quase não bato ninguém Desbloqueia essa porra, já assumiram minha arma Isso é muita palhaçada, seu GM competente Sabe que eu não tô sem nada, geral na sala chitada E eu só levando na cara, fui banido injustamente Também não havia problemas nesse fato acontecido Além de estroto era lixo e nunca procurou crescer Essa é só mais uma história de neguinho que se fode do mundo Andu os corre pra tentar aparecer Mas pra ele deu tudo errado, no final foi bloqueado E sua conta foi pro saque e nunca aprendeu a jogar Porque era um retardado, todo mundo era cheatado No final tomou no rabo com motivos pra chorar Pulando chorava, era choro em toda sala A partida tava mil, o que que já começava Todo mundo era hack, ele abria, eu vou tá